Bom dia, Sr. Deputados, Sr. Secretário de Estado e sua equipa. Antes de mais, um cumprimento por nos encontrarmos aqui a requerimento do PCP e por termos esta oportunidade de aprofundar algumas das questões que colocámos. Como o Sr. Secretário de Estado bem sabe, aquilo que levou o PCP a propor este requerimento e julgamos que levou a Comissão a aprová-lo é precisamente a necessidade de aprofundar e de melhor compreender e também ter a oportunidade de confrontar o Governo com algumas dúvidas em torno do PREMAC, aquilo que o Governo chamou de plano de redução e melhoria da administração central. No que toca à cultura e à sua tutela direta, há diversas dúvidas que surgem em torno do PREMAC e a primeira questão que lhe queria colocar é que da parte do PCP nos parece muito óbvio que o PREMAC, a cultura toca e talvez até o restante, se singe no essencial ao cumprimento de objetivos pré-definidos e não a uma melhoria ou a qualquer esforço para melhoria da administração. Há aqui um objetivo muito claro que é o de prestar uma vassalagem empenhada aos objetivos da Troika e, portanto, é cortar a EITO e é fazer reestruturação às cegas para dar corpo aos cortes que já vinham sendo às cegas desde o anterior Governo. E, portanto, esse parece-nos que é verdadeiramente o objetivo e, portanto, obviamente que depois o documento em si mesmo não pode justificar e é aí que começamos a colocar as questões mais diretas. O próprio documento diz que toda a reestruturação apresentada é baseada em estudos, em avaliações, aliás, até diz que foi levado a cabo ao longo de dois meses um estudo por equipas de cada Ministério, no caso, presumimos uma equipa da Secretaria de Estado. E aquilo que lhe queremos perguntar é que equipa foi essa, qual foi o estudo produzido e qual foi a orientação específica para cada um dos organismos. E, em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado bem deve compreender que o Prémaco em si mesmo não nos diz grande coisa sobre o que sucederá no âmbito da sua Secretaria de Estado. Aliás, sobre as diversas instituições extintas ou fundidas, esta Comissão e, aliás, o país não pode perceber quais são as extintas e quais são as fundidas, por isso simplesmente porque a lista de entidades extintas e fundidas nos é dada numa só. E, portanto, não sabemos o que é extinto, não sabemos o que é fundido, não sabemos que competências passam e para onde passam. E aqui queria lhe colocar uma questão, Sr. Secretário de Estado, é se, no âmbito de toda esta reestruturação prevista nos diversos organismos, tem alguma avaliação de qual será o impacto e o efeito, quer no plano orçamental, quer no plano dos recursos humanos. O que sucederá a todos aqueles que atualmente têm vínculo público e que trabalham na dependência de qualquer organismo da sua Secretaria de Estado, que trabalhe na sua tutela, e o que sucederá às externalizações e às prestações de serviços. Se formos pelo caminho do que se passou nos museus e na renovação de contratos, iremos mal. Sr. Secretário de Estado, em tempos de campanha anunciava-se contra a fusão do São Carlos com a Companhia Nacional de Bailado. Agora, não só não se opõe, como ainda propõe, pelo menos pelo que nos é dito, a fusão desses dois organismos com também o Dona Maria II e o São João. Aquilo que lhe queríamos perguntar é se, e além disso, a constituição de um agrupamento complementar de empresas, segundo consta no Prémac. Aquilo que lhe queríamos perguntar é qual é a avaliação que este Governo faz da experiência da Oparte e porquê o agrupamento complementar de empresas? É um decalque daquilo que já havia sido preparado na gaveta pelo anterior Governo, mas que até hoje não se conhece qualquer tipo de virtude? Ou é, no essencial, uma tentativa da criação de burôs cada vez maiores, de organismos cada vez mais mega e, no essencial, a incapacitação das estruturas? E aqui aproveito, entre parênteses, Sr. Secretário de Estado, para lhe perguntar que raio de autonomia é essa que o Sr. Secretário de Estado entende que deve existir nos teatros, mas que, ao mesmo tempo, lhe devem discussão e supervisão sobre a programação. Isto é aqui uma tentativa de programação política dos teatros, é uma tentativa de programação pessoal dos teatros. Eu gostava que também nos pudesse responder a isso e, já agora, a talho de foice, porque estamos também no âmbito da DG Artes, perguntar-lhe se tem acompanhado a situação do SENDREV, não diretamente relacionada com o PREMAC, obviamente, mas já que se enquadra nesta matéria, se tem acompanhado e se tensiona no que toca a outros, a todos os grupos de teatro, mas neste em particular, se tensiona manter a cativação de 23% anunciada pelo anterior Governo, assim cumprindo os pagamentos contratualizados, ou se tensiona a libertar essa verba. Como sabe, no caso do SENDREV, isso é absolutamente determinante para o sucesso. Termino, porque estou mesmo a aproximar-me do fim, apenas colocando duas questões sobre os museus e o património. Sobre os museus, Senhor Secretário de Estado, sobre os contratos a termo que não foram renovados. Qual é a intenção do Governo para aqueles que ainda não caducaram e que caducarão agora? O Pró-Museus. Porquê que desde 2009 que não abre o Pró-Museus e se tensiona agora, no seu mandato, abrir o Pró-Museus? Em último lugar, sobre os museus, gostava já agora que nos dissesse, se tensiona que as escolas passem a pagar a entrada nos museus. Porque se quer que 80% dos visitantes dos museus sejam pagantes, então tem de assumir que quer que as escolas passem a pagar, porque é a única, a não ser que diminua de tal ordem o número de visitas que passem a ter 80%. Obrigada, Sr. Deputado. Já estou com o seu tempo. Muito obrigado, já não tive, Presidente, agora é ainda mais difícil de cumprir o tempo, mas farei os possíveis. Sr. Secretário de Estado, disse-nos que tem estado, ou alguém do PSD disse que tem estado a responder empenhadamente às questões. Mas eu começo já por, de certa forma, discordar o Sr. Secretário de Estado. Tem-se referido às matérias que são levantadas, mas efetivamente deixa-nos persistir dúvidas bastantes. Se aprofundou alguma foi a da autonomia dos teatros, ainda assim isso não faz com que o que tenha dito não tenha sido discutir a programação e também não faz com que não seja o Sr. Secretário de Estado que participando nessa discussão tem na mão o financiamento e, portanto, é um debate inquinado e talvez não lhe possamos chamar a censura, mas talvez uma interferência na programação. Mas sobre esse assunto foi talvez dos poucos que o Sr. Secretário de Estado se debruçou mais. Sobre o património, o Sr. Secretário de Estado gostava de lhe dizer que este regresso ao passado, à Direção-Geral do Património Cultural, pode significar não só um retrocesso temporal ao passado, mas um retrocesso político no que tem vindo a ser feito nesta matéria. Portanto, nós estamos a regressar aos tempos de antes do IPPC, através da Constituição desta Direção-Geral do Património Cultural e isso pode vir a significar, efetivamente, a criação de uma estrutura de tal forma distante e de tal forma concentrada que incapacitará e prejudicará a autonomia daqueles que devem intervir, nomeadamente e particularmente no caso do IGESPAR, mas também, obviamente, afetando a autonomia dos museus. E sobre isto, Sr. Secretário de Estado, tal como todas as outras questões, não lhe basta dizer ou tentar-nos apergoar a autonomia das suas soluções. É preciso comprová-las, porque aqui o ônus da prova está, de facto, do lado de quem nos apresenta uma lista indecifrável de entidades para extinguir e para fundir. Indecifrável porque nós continuamos sem saber quais são as tintas e quais são fundidas, como, aliás, o Sr. Secretário de Estado bem sabe. Esta folha que agora o PS pediu para que se distribua não comprova nenhuma fusão nem nenhuma extinção, porque ela diz fusão barra extinção. Nós não sabemos. E, aliás, era isso mesmo que precisávamos de aprofundar. Uma outra questão que o Sr. Secretário de Estado não respondeu e que para nós é fundamental que hoje possa, pelo menos, de certa forma, aprofundá-la, é esta, Sr. Secretário de Estado. O que vai acontecer aos recursos humanos afetos a todas estas estruturas que estão aqui contempladas, embora não saibamos para quê, não sabemos se é para extinguir, se é para fundir, o que é que vai acontecer aos recursos humanos que estão afetos a estas estruturas. E não lhe falo apenas daqueles que têm o vínculo público, mas também daqueles que estão contratados a termos alguns deles há décadas, aqueles que estão em empresas em regime de externalização de serviços, todos aqueles que trabalham nestas estruturas que agora estão a ser afetadas. Sr. Secretário de Estado, termino colocando aquela questão que há pouco não tive condições de o fazer. Na arqueologia, fruto desta reorganização, que novidades podem esperar? Qual é a presença dos serviços de arqueologia neste novo organigrama? Terão mais condições de intervenção? Terão menos condições de intervenção? As extensões territoriais extintas vão ser finalmente substituídas para alguma coisa? Ou vamos persistir naquele modelo absolutamente escabroso e irreal que o PS montou com as direções regionais de cultura que fazem um carimbo político sobre as apreciações técnicas da intervenção do serviço de arqueologia? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Aquilo a que nos referíamos como bizarro é a relação entre as direções regionais de cultura e o serviço de arqueologia. Era sobre isso que eu pedia que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse. se tende a manter, nesta nova orgânica, tendrá a manter essa relação, portanto, uma duplicação evidente com a gravante de que na Direção Regional de Cultura a chancela é política, enquanto que nos serviços de arqueologia é técnica e, portanto, o Sr. Secretário de Estado reconhecerá igualmente que a presença no território dos serviços de arqueologia é fundamental para a preservação do território, mas há um crivo posterior que é o da Direção Regional de Cultura e essa duplicação de serviços é que nos parece, de facto, bizarro e sem outras considerações sobre as direções regionais de cultura. Vai manter a cativação de 23% no seguimento do que fez o anterior Governo ao arrepio do que estava contratualizado com as companhias? Esta é uma questão fundamental para muitas companhias que hoje estão, e, por exemplo, no caso do Senderev, além da dívida gerada por essa retração de 23% do financiamento, há outras dívidas que acrescem? O Sr. Secretário de Estado conhecerá certamente a situação difícil com que se confronta essa companhia, entre tantas outras. E, Sr. Secretário de Estado, eu queria ainda voltar a perguntar-lhe o que vai acontecer a todos os trabalhadores, sejam eles com vínculo direto à função pública ou sem vínculo direto à função pública, depois destas mexidas na orgânica da Secretaria de Estado. Eu julgo que esta questão é fundamental e era bom que pudesse referir-se a ela. Queria ainda, Sr. Secretário de Estado, eu, por exemplo, nesta questão dos trabalhadores posso perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado anuncia na televisão que vai passar a Pena e o Palácio de Queluz para o Monte da Lua. O que é que acontece aos trabalhadores da Pena e do Palácio de Queluz? Serão forçados a ir para Parques Sintra e Monte da Lua? É apenas um exemplo. É apenas um exemplo. Termino com estas duas questões em nota de rodapé, Sr. Secretário de Estado. Sobre a Tobis, qual é o futuro da Tobis? O que é que este Governo tem feito para clarificar o futuro da Tobis? E chamar a atenção do Sr. Secretário de Estado para que na área da cultura, as CCDRs, particularmente as CCDRs, e neste caso refirma a do Centro, Alentejo e Ribatejo, estão com grandes dificuldades para fazer passar o financiamento e garantir o reembolso dos fundos comunitários. Isso era determinante que o Sr. Secretário de Estado, embora não tutela diretamente, pudesse dar um contributo para decidir isso.